DJ Rio do Marlé Coisas que nem sei Não voltam mais Fotos que queimem Coisas que nem sei Não voltam mais De bola não vou cá pra fora Não venha me pedir desculpas Eu acho que passou da hora De assumir a sua boa Seu crime põe me amar Seu crime põe me amar Seu crime põe me amar Você chegou e me envolveu E meu corpo desremeceu Me machucou, enfraqueceu O tempo que passou Quem perdeu foi eu Fotos que queimem Coisas que nem sei Não voltam mais Fotos que queimem Coisas que nem sei Não voltam mais De bola da boca pra fora Não venha me pedir desculpas Eu acho que passou da hora De assumir a sua boa Seu crime põe me amar 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 Já tô vendo tudo girando A vista já tá embaçada Eu te mandei tomar juízo E tu tomou pito gelado E já que tu tá calibrado Então pode entrar no clima Joga, joga, joga embaixo Joga, joga, joga em cima Joga, joga, joga embaixo Joga, joga, joga em cima Joga, joga embaixo Joga, joga, joga em cima Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco Eita Paulinha Eita Paulinha Já tô vendo tudo girando A vista já tá embaçada Eu te mandei tomar juiz E tu tomou pito gelado E já que tu tá calibrado Então pode entrar no clima Joga, joga embaixo, joga, joga em cima Joga, joga embaixo, joga, joga em cima Joga, joga embaixo, joga, joga em cima Eu tô maluco, eu tô maluco É, da neguinha, se seu miga é um absurdo Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Eu tô maluco, eu tô daidão É, da toinha, se suinha, coitadão Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu É final de semana, vou pra competição Selei o meu cavalo pra botar o bônichão Liguei pra minhas amigas, a parra tá marcada A vaqueira de lixo vai brilhar na vaquejada É final de semana, vou pra competição Selei o meu cavalo pra botar o bônichão Liguei pra minhas amigas, a parra tá marcada A vaqueira de lixo vai brilhar na vaquejada Avisa que eu cheguei, eu trouxe meu paredal Em cima do revoque meu cavalo de milhão É pra botar o bônichão Oh, a vaqueira chegou Já pode anunciar meu nome e seu lotô Oh, a vaqueira chegou O rancadope manda a pôr e que a vaqueira dá um show Oh, a vaqueira chegou Já pode anunciar meu nome e seu lotô Oh, a vaqueira chegou Tanta top manda a pôr e que a vaqueira dá um show É final de semana, vou pra competição Selei o meu cavalo pra botar o bônichão Liguei pra minhas amigas, a parra tá marcada E a vaqueira de lixo vai brilhar na vaquejada É final de semana, vou pra competição Selei o meu cavalo pra botar o bônichão Liguei pra minhas amigas, a parra tá marcada A vaqueira de lixo vai brilhar na vaquejada Avisa que eu cheguei e trouxe meu paredal Em cima do revoque meu cavalo de milhão É pra botar o bônichão Oh, a vaqueira chegou Já pode anunciar meu nome e seu lotô Oh, a vaqueira chegou Tanta top manda a pôr e que a vaqueira dá um show Oh, a vaqueira chegou Já pode anunciar meu nome e seu lotô Oh, a vaqueira chegou Tanta top manda a pôr e que a vaqueira dá um show Tanta top manda a pôr e que a vaqueira dá um show É um DJ, tá no comando e a novinha se prepara Faredão no bar É um DJ, tá no comando e a novinha se prepara Faredão no bar E esse solinho, vinha na minha cena, vai E a cena, cê tá E a cena, cê tá Chama com força Esse solinho, vinha na minha cena E a cena, cê tá E a santa, santa E a santa, santa E a santa, santa É um DJ dando comete e a novinha se prepara Para então no bar É um DJ dando comete e a novinha se prepara Para então no bar E esse solinho vem, vem a novinha se prepara E a santa, santa Ela sinta, sinta Ela sinta, sinta Vai, 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 vai A minha mãe sempre dizia Essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela já faz muitos anos Minha mãe falou que é melhor eu parar Até os meus amigos começaram a se lascar Essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela já faz muitos anos Minha mãe falou que é melhor eu parar Até os meus amigos já começaram a casar Vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Meu peitinho nunca vai ver aliança Meu peitinho nunca vai ver aliança Eu sou assim mesmo Así que o desmanteiro Eu sou assim mesmo Assim que o desmanteiro Meu peitinho nunca vai ver aliança Meu peitinho nunca vai ver aliança Eu sou assim mesmo Assim que o desmanteiro Eu sou assim mesmo Eu nasci com o desmanteiro Essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela já faz muitos anos Minha mãe falou que é melhor eu parar Até os meus amigos começaram a se lascar Essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela já faz muitos anos Minha mãe falou que é melhor eu parar Até os meus amigos começaram a se lascar Vontade de namorar, vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Vontade de namorar, vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Meu deitinho nunca vai ver aliança Meu deitinho nunca vai ver aliança Eu sou assim mesmo, nasci por desmantê-lo Eu sou assim mesmo, nasci por desmantê-lo Meu deitinho nunca vai ver aliança Meu deitinho nunca vai ver aliança Eu sou assim mesmo, nasci por desmantê-lo Eu sou assim mesmo, eu nasci por desmantê-lo Chama, neném O nome dela é Mirella Fernandes Essa aqui é a forró, neném Bora, Mirella Fernandes Bonito, carinhoso e bom de cama Do jeito que a mãe aqui adora Gostoso e com cara essa parte Só que esse carro tá fugindo toda hora Pergou de jeito, já não sei o que fazer Tomara que esse cara só não me faça sofrer Já tô apaixonada por aquele bandidão Ladrão de coração Tô apaixonada e ele roubou meu coração Ah, ladrão, ah, ladrão Seu pé é prendo, ele se pega só do vazão Ah, ladrão, ah, ladrão Tô apaixonada e ele roubou meu coração Ah, ladrão, ah, ladrão Seu pé é prendo, ele se pega só do vazão Ladrão de coração Bonito, carinhoso e bom de cama Do jeito que a mãe aqui adora Gostoso e com cara essa parte Só que esse carro tá fugindo toda hora Pergou de jeito, já não sei o que fazer Tomara que esse cara só não me faça sofrer Já tô apaixonada por aquele bandidão Ladrão de coração Tô apaixonada e ele roubou meu coração Ah, ladrão, ah, ladrão Seu pé é prendo, ele se pega só do vazão Ah, ladrão, ah, ladrão Tô apaixonada e ele roubou meu coração Ah, ladrão, ah, ladrão Seu pé é prendo, ele se pega só do vazão Ladrão de coração O paredão tá engatado na minha SW4 Poeira tá comendo e o gravinho já tá anotado Prepara aí, novinha, pra fazer o aquecimento No toque do solinho, o seu bumbum é silente Prepara aí, novinha, pra fazer o aquecimento No toque do solinho, o seu bumbum é silente É no som do piseiro Levantando a poeira e mais é no dia bebo É no som do piseiro É no som do piseiro Levantando a poeira e mais é no dia bebo É no som do piseiro, é no som do piseiro Levantando a poeira, mas é no dia vivo É no som do piseiro, é no som do piseiro Levantando a poeira, mas é no dia vivo O paredão tá engatado na minha SW4 Poeira tá comendo e o meu vídeo tá notado É paraínovinha pra fazer o aquecimento No toque do solinho, o seu bumbum desce lento É paraínovinha pra fazer o aquecimento No toque do solinho, o seu bumbum desce lento Chama na pegada É no som do piseiro, é no som do piseiro Levantando a poeira, mas é no dia vivo É no som do piseiro, é no som do piseiro Levantando a poeira, mas é no dia vivo É no som do piseiro, é no som do piseiro Levantando a poeira e mais é no dia mesmo É no som do piseiro, é no som do piseiro Levantando a poeira e mais é no dia mesmo Eu vou deixar de ser visto aí, arruma a mulher pra mim Eu beijo só os outros com mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser visto aí, arruma a mulher pra mim Eu beijo só os outros com mulher nos braços fazendo assim Eu fui dar uma volta aqui mesmo na crise dela Quando eu entre no quarto eu escutei só o gemido dela Eu fui dar uma volta aqui mesmo na crise dela Quando eu entre no quarto eu escutei só o gemido dela Eu tava pensando que era cirurgia Aí que eu me lembrei que não tinha médico nem anestesia Eu tava pensando que era cirurgia Aí que eu me lembrei que não tinha médico nem anestesia Ai, 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 ai Eu vou deixar de ser besta e arruma a mulher pra mim Eu vejo só os dois com a mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser besta e arruma a mulher pra mim Eu vejo só os dois com a mulher nos braços fazendo assim Eu fui dar uma volta e me beijo na crise dela Quando eu entrei no prato e me esqueceu seus gêmeos dela Eu fui dar uma volta e me beijo na crise dela Quando eu entrei no prato e me esqueceu seus gêmeos dela E eu tava pensando que era cirurgia E eu estava pensando que era cirurgia Ai bebê, vem doente e a mexe que na anestesia Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se a porra dele Se a porra dele, o bebê Chama, bebê Ai, que beleza Foda-lhe-lhe-lhe Eu ativei o baldo por dança, a putaria me aguarda Se ele fosse bom, eu ainda namorava Bote de tarde e me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Vivei o baldo por dança, a putaria me aguarda Se ele fosse bom, eu ainda namorava Bote de tarde e me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Ela deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o dela, volta a dar uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o dela, volta a dar uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o dela, volta a dar uma sentada Eu ativei o baldo por dança, a putaria me aguarda Se ele fosse bom, eu ainda namorava Bote de tarde e me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra Eu ativei o baldo por dança, a putaria me aguarda Se ele fosse bom, eu ainda namorava Bote de tarde e me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Ela deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o dela, volta a dar uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o dela, volta a dar uma sentada E nem, vem no brilho, eu tô aqui Ô! Bancada! Se é pra ver Sucesso no Brasil! Se é pra ver Ô! Tico de ver Tem que balançar, tá, lei Eu não tô entendendo Esse sombrem do amor Pra quem tava espalhando Que já te esqueceu Vê o que eu tô vendo E o negócio tá usso Meu olho, o beijo, o meu soso Pra bater o meu Agora me liga no mar a chorar Dizendo que seu amor sou eu Por que choras? Por que choras, bebê? No meio que esconde eu queria Agora quem não vai ter? Por que choras? Por que choras? Pra matar essa saudade Só morrendo de bebê Por que choras? Por que choras, bebê? Tô me contando que Agora quem não vai ter? Por que choras? Por que choras, bebê? Pra matar essa saudade Só morrendo de bebê Não tô entendendo Esse sombrem do amor Esse sombrem do amor Esse sombrem do amor Pra quem tava espalhando Que já me esqueceu Pelo que eu tô entendendo? Pelo que eu tô entendendo O negócio tá usso Não doi um beijo Que eu sou só pra bater o meu Agora me liga no mar a chorar Tô falando que o seu amor Só morrendo de bebê Chora, bebê, vai Por que chorar, bebê? Por que chorar, bebê? Bora, bora, chora, papai Surtada Como é que tem coragem De falar na minha cara Só faz comigo O que tu faz lá em casa Tava lembrando de você Em cima de mim Surtada Ela é uma java Hoje eu só quero te repelizendo Estelada Não importa a hora Pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro Na sua cedada Oh, oh, oh Surtada Sinto teu perfume Enquanto eu tô na estrada Como eu resisto Tô com uma cara de safada Uma que comigo Eu quero te deixar fada Oh, oh Surtada Nada 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 Ela é uma java Nada 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 Isso aqui é porra, dali Agora me fala, Fernandes Sou uma java Você me liga toda hora Até de madrugada Manda foto Manda vídeo Me desistirada Sai da minha cama e pronto logo na sua casa Oh, oh, oh Cê tá ligado E eu sempre, 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 sempre o seu sapato Eu sempre olhando com essa cara de chapado E a minha fris E a minha fris é que te deixou E a minha fris é que te deixou entrado Oh, oh, oh Surtada Nada 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 Eu sou uma java Nada 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 Bora virar lá, Fernandes Isso aqui é a porra, dali Bora dançar Bora dançar Bora dançar Bora dançar Isso aqui é a porra, dali Eu te amava, não posso chegar Tô bem sofria, não posso mentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre e solteira na pista Se não for maior não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se volta pra perder E, 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 e E, 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 e De lado e o pé, na boquinha leva o bem Te ama, mas não posso negar Tô bem sofrendo, não posso mentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô linda e solteira na pista Se eu tomar, mãe, eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se botar pra perder Desce pinão da bunda azul, com a mão no cabelo Quero de lado e o pé, na boquinha leva o bem Desce pinão da bunda azul, com a mão no cabelo Quero de lado e o pé, na boquinha leva o bem Se eu me invocar Desce pinão da bunda azul, com a mão no cabelo Ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo, eu falei calma amor Espera por favor, deixa eu respirar um pouco Mas ela acertou e gostou Ficou e gostou Ela acertou e gostou Ela acertou e gostou Ficou e gostou Chamando de amor Sinta, 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 vai, sinta, eu sei que gosta Sinta, 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 vai, não sabe aonde Sinta, 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 vai, sinta, sei que gosta Sinta, 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 vai Você não gosta Sai a forrada ali E ela me chamou, falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco Mas ela acertou e gostou, ficou e gostou, rebolou pra cheque e me chamou de amor E ela acertou e gostou, ficou e gostou, chamado de amor Mas ela acertou e gostou, ficou e gostou, rebolou pra cheque e me chamou de amor E ela acertou e gostou, ficou e gostou, chamado de amor Sinta, 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 vai Sinta, sinta, eu sei que você Sinta, 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 vai Tu sabe aonde sinta, 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 vai Sinta, sinta, eu sei que você Sinta, 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 vai Chora no piseiro Você pode ler Eu só falo o gando Eu vou ensinar pra vocês Como é que se faz Eu vou dançando até o chão E pinando o rabetão Ao som do teu lirão Eu só falo o gando Eu vou ensinar pra vocês Como é que se faz Eu vou dançando até o chão Balançando o confusão Ao som do teu lirão Vem no rabetão Joga aí no chão Vem no rabetão Vem no rabetão Joga aí no chão Vem no novinha Novinha do Kiko Novinha do desce Enlouquece Parezão no pé Vem novinha do Kiko Novinha do desce Novinha faz Anlouquece Faz novinha Vem 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 Joga aí no chão E vira um rabetão Joga aí no chão E vira um rabetão Joga aí no chão E vira um rabetão Joga aí no chão Chega com força vai Eu sou o Paulo Cantor Eu vou ensinar pra vocês Como é que se faz Vem no rabetão Eu sou o Paulo Cantor Eu sou o Paulo Cantor Eu vou ensinar pra vocês Como é que se faz Eu vou ensinar pra vocês Passando o delirão E vira um rabetão Joga aí no chão E vira um rabetão Joga aí no chão Vai até o chão Joga aí no chão E vira um rabetão Joga aí no chão Vai novinha vai Vem vai E vira um rabetão Joga aí no chão E vira um rabetão Joga aí no chão Joga aí no chão Joga Joga Ei Tch-tch-tch-tch-tch Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Eu fico louco quando a gata vem dançando É lipina pro papai É lipina pro papai É lipina pro papai Dança novinha, mostra o que tu faz É voco, 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 é voco, voco, voco É lá no tac-a-taque, nós querendo tchucu, tchucu É lá no voco, voco, é só no voco, voco É lá no tac-a-taque, nós querendo tchucu, tchucu É roco, voco, 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 é voco, voco, voco É lá no tac-a-taque, nós querendo tchucu, tchucu É lá no voco, voco, é só no voco, voco É lá no tac-a-taque, nós querendo tchucu, tchucu Chama, bebê Tá aqui a porra dele Quando a gata vem dançando, maluco eu fico louco Eu fico louco quando a gata vem dançando, maluco eu fico louco Eu fico louco quando a gata vem dançando Felipina pro papai, Felipina pro papai, Felipina pro papai Dança novinha, mostra o que tu faz É vucu, 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 é vucu, vucu, vucu É lá no tacataque, nós querendo tchucu, tchucu Que vale o vucu, vucu, é só no vucu, vucu É lá no tacataque, nós querendo tchucu, tchucu É vucu, 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 é vucu, vucu, vucu É lá no tacataque, nós querendo tchucu, tchucu É só no vucu, vucu e vai no vucu, vucu É lá no tacataque, nós querendo tchucu, tchucu Chama, bebê Saia, lino Não, não, não Eu tô lascado de verdade E minha mulher não dá sossego E eu quero tomar uma pinga Pra ajudar no descarrego E minha mulher não vai deixar E eu tô doido pra tomar Hoje o bicho vai pegar E não tem jeito eu vou falar Ô mulher deixa eu tomar uma, deixa Ela não deixa não Ela não deixa não Vim pra barrar com os amigos E curtir o delirão Ela não deixa não Ela não deixa não Vim pra barrar com os amigos Toma pinga com limão Agora o velho delírio vai cantar Chega velho Oh meu Deus Eu tô lascado de verdade E minha mulher não dá sossego E eu quero tomar uma pinga Só pra ajudar no descarrego Só pra ajudar no descarrego E minha mulher não vai deixar E eu tô doido pra tomar E o bicho vai pegar E não tem jeito eu vou falar Ela não tem jeito eu vou falar Ela não deixa não Ela não deixa não E babarra com os amigos E curtir o delirão Ela não deixa não Ela não deixa não E babarra com os amigos Toma pinga com limão Oh meu Deus Olha a verdade É 2020 babar Serio Ai Eu fui a desgraçada velho É maneira Vem Que que é isso Cepo rodoleiro Olha a balança Olha a sua Que coisa linda Que mulher assanhada Que entrou na roda Vejo logo a lapada Que coisa linda Meu Deus Que furacão Todo mundo já quer ver Tudo é cena até o chão Então joga o rabedão E com a mão no chão Joga o rabedão Na frente do paredão Joga o rabedão E com a mão no chão E tudo no lugar Tudo é cena até o chão Vem 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 Sucesso Vem Cepo rodoleiro Vem 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 E com a mão no chão Joga o rabedão Vem 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 Sou o rei Vem 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 Vai cantar no rabidão, olha como a gata faz Ela vai descendo, ela vai descendo, mexendo, 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 mexendo Ela vai descendo, ela vai mexendo, 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 mexendo Passa daquele modelo, do jeito que o papai gosta Passa daquele modelo, do jeito que o papai gosta Passa daquele modelo, é que o frente vem de costa Sapo Rodelim A gata gravitão olha como tá mexendo A gata gravitão olha como a gata faz A gata gravitão olha como tá mexendo A gata gravitão olha como a gata faz Ela vai mexendo, ela vai descendo É assim daquele modelo, é assim daquele modelo É assim daquele modelo do jeito que o papai gosta É assim daquele modelo, é assim daquele modelo É assim daquele modelo vem de frente, vem de costa É assim daquele modelo, é assim daquele modelo É assim daquele modelo do jeito que o papai gosta É assim daquele modelo, é assim daquele modelo É assim daquele modelo vem de frente, vem de costa Vamos subir! É assim daquele modelo, é assim daquele modelo É assim daquele modelo do jeito que o papai gosta É assim daquele modelo, é assim daquele modelo É assim daquele modelo vem de frente, vem de costa É assim daquele modelo, é assim daquele modelo É assim daquele modelo do jeito que o papai gosta É assim daquele modelo, é assim daquele modelo É assim daquele modelo Prepara o olho que lá vem o churro Prepara o bosque lá vem o bebê O travesseiro que lá vem a insônia Para o pior dia da sua vida Tu vai ter como pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espernear Vida cê vem cê não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Que me fez sofrer Agora tá só sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Que me fez sofrer Agora tá sofrendo Olha o coração é... Tchê, 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 tchê Preparo o olho que lá vem o choro Preparo o bolso que lá vem o bebida E o travesseiro que lá vem a insônia Para os piores de adora a salvida Não vai ter como pra te consolar Eu só mostrei o seu coração Não adianta nem espernear E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo O que me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo O que me fez sofrer Agora tá sofrendo Ei, pra menina Tchere Cefo Rodaleiro Cefo Rodaleiro Meu patrão Magno Pancadão Olha que menino Bora menino Rodrigo Que 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 é isso menino Vem Eu sem você Não sei viver Volte pra mim Não demore em beber O meu coração Já sofreu demais Tô na solidão Eu sem você Não sei viver Volte pra mim Não demore em beber O meu coração Já sofreu demais Tô na solidão Eu já fiz de tudo Para tentar te esquecer Mas eu não vou conseguir Porque eu só não amo você Só seu amor Que me faz sonhar Volte por favor Vem correr do meu mar Vamos embora Volte meu amor Bora Marlon Marlon divulgações E o patrão Vem Cefo Rodaleiro Uou E eu sem você Não sei viver Volte pra mim Não demore em beber O meu coração Já sofreu demais Tô na solidão E eu sem você Não sei viver Volte pra mim Não demore em beber O meu coração Já sofreu demais Tô na solidão E eu já fiz de tudo Para tentar te esquecer Mas eu não vou conseguir Porque eu só amo você Só seu amor Que me faz sonhar Volte por favor Vem correr do meu mar Só seu amor Que me faz sonhar Volte por favor Vem correr do meu mar Se acessa menina Se acessa menina Se acessa menina Se acessa menina Oh Chama Ei, ei Oh Tico-tico Tico-tico Essa é o patrão Garotinho Tamo junto Virão de FM Gravações E mídia porrozeira A galera que divulga Forra da lei Vem Só rolou um beijo Um danço Já faltou moral Escute aqui meu amor Pare com isso de uma vez Eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha santa A canoa é meu carro Eu sou preso com medo de jaraguio Eu sou muito equivocado Meu chamego é do mar O menino É por isso que eu sou aqui Vem! O caboclo é assim No vanzerino Vanzerino O caboclo é assim No vanzerino Vanzerino O caboclo é assim No vanzerino O caboclo é assim O caboclo é assim Vanzerino Eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha santa A canoa é meu carro Eu sou mesmo com medo de jaraguio Eu sou muito equivocado O meu chamego é do mar O menino É por isso que eu sou aqui Vem! O caboclo é assim No vanseninho, no vanseninho E o caboclo é assim No vanseninho, no vanseninho O caboclo é assim No vanseninho, no vanseninho E o caboclo é assim No vanseninho, no vanseninho Ah, ah, ah Gui, 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 gui Uou, galera do Parnabiri Tamo junto Vamo simbora Vamo simbora Tiritiritiri Se acorda, Liro Viva Vamo menina Desce o batom garotinho Vamo simbora Vamo simbora Chega o fim de semana Eu vou beber e alorreçar Chamar uma novinha Pra curtir e bailar Parei tão preparado E a festa vai começar Chega aí galera Vamo iniciar o Zambai Cê beija, cachaça Tequila com limão Com esse rende bom Corola não volta não E a mulher anda perdi Sobe no paredão Uou, uou, uou E aumenta o som aí Que o Zambai não começou Uou, uou, uou Dinheiro tem pra gastar Que me dá é meu amor Uou, uou, uou E aumenta o som aí Que o Zambai não começou Uou, uou, uou Dinheiro tem pra gastar Que me dá é meu amor Chega o fim de semana, é bom bebê, eu vou gastar Levaram a novinha pra curtir e barrear Paredão preparado e a mensagem vai começar Chega aí galera, vamos iniciar o sambaio Cê beija, cachaça, tequila com limão O uísque é tipo, corola não falta não E a mulher da pele, sobe no paredão Aumenta o som aí, que o sambaio começou Dinheiro tem pra gastar, quem me dá é meu amor Aumenta o som aí, que o sambaio começou Dinheiro tem pra gastar, quem me dá é meu amor Vamos se vai, para a chelinha Tuguduga, tuguduga, servo roda linda Servo roda linda Ai menina, vai Mas hoje tem porrós Como se eu tô com uma lança Ô lê lê, ô lá lá Mas hoje tem porrós Como se eu tô com uma lança Ô lê lê, ô lá lá Vê na balança Ô lê lê, ô lá lá Macumbeira me ensina a lançar Macumbeira acabou de chegar Ô lê lê, ô lá lá Macumbeira me ensina a lançar Vai Macumbeira, vai Macumbeira, 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 Macumbeira Eita Macumbeira, 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 Macumbeira Isso não é música não, isso é um trava-língua Eu não sou ninguém Mas sou jitê e porra Com você eu quero malançar Marcumbeira acabou de chegar Eu jitê e porra Com você eu quero malançar Marcumbeira acabou de chegar Marcumbeira acabou de chegar Marcumbeira acabou de chegar Marcumbeira 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 Eita Marcumbeira Marcumbeira Chama vem Vai na Marcumbeira Mais no cabaré Oh cabaré Oh cabaré Vai no cabaré Oh cabaré Mai no cabaré Vai menina, vai menina, vai menina, vem, 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 vem Vai menina, começa a jogar, vai danadinha, cala aí pra cá Vai menina, não dá pra não dançar, vai movimenta e joga pro ar Melodia que te tome, que vai te padecente, senta, 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 senta Eita menina pra rebolar, ela tá jogando e não quer parar Pelo dia que te tome, que vai te padecente, senta, 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 senta Vai menina, começa a jogar, vai danadinha, cala aí pra cá Vai menina, não dá pra não dançar, vai movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve, que vai te padecente, senta, 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 senta Senta, 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 senta Eita menina pra rebolar, ela tá jogando e não quer parar Bum, 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 Música Desce menina, rebolando, quero ver Desce menina, rebolando, quero ver Desce menina, rebolando, quero ver Vem, bota pra moer Desce menina, rebolando, quero ver Desce menina, rebolando, quero ver Vem, bota pra moer Ela vai descendo, vai descendo, vai descendo Ela vai descendo, vai descendo Desce com o bobo tremendo Ela vai descendo, vai descendo, vai descendo Ela vai descendo, vai descendo Desce menina, rebolando eu quero ver E volta pra moer E bota pra moer Desce menina, rebolando, quero ver Ela vai descendo, vai descendo, vai descendo Ela vai descendo, vai descendo, desce com o corpo tremendo Ela vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Ela vai descendo, vai descendo, vai descendo Desce menina, rebolando, quero ver Desce menina, rebolando, quero ver Desce menina, rebolando, quero ver Vem voltar pra moer Desce menina, rebolando, quero ver Desce menina, rebolando, quero ver Desce menina, rebolando, quero ver Vem voltar pra moer Saque a porra dele Desce menina Desce menina Rebalando quero ver Desce menina Rebalando quero ver Desce menina Rebalando quero ver Vai menino Ô swing Saque a porra dele Uau murrada Vem, 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 vem Se a porra dele Vem Ritmo caliente Quero ver você dançar Venha com a gente Venha remolar Ritmo caliente Quero ver você dançar Venha com a gente Venha remolar Eu já tomei cunha que agora eu vou tomar lindu Desce ralando bombom Desce ralando bombom O novinha malandrinha Esse aqui é o vibratu Desce ralando bombom Desce ralando bombom O novinha malandrinha Esse aqui é o vibratu Ritmo caliente Ritmo caliente Quero ver você dançar Venha com a gente Venha remolar Ritmo caliente Quero ver você dançar Venha com a gente Venha remolar Eu já tomei cunha que eu vou mistura com mito Desce ralando bombom Desce ra... O novinha malandrinha Essa aqui é o vibratu Desce ralando bombom Desce ralando bombom O novinha malandr Vem 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 Vai descendo Desce ralando bombom Desce ralando bombom Desce ralando bombom O novinh malandrinha vai sonhar Vai descendo, vai trabalhando, vai costurando Vem, chico-durgo Certo, roda ali Vai, vai, vai Vai na pressão, vai assim Vem, cadete, menina Certo, roda ali Vem, cadete, vem, bailando Vem, mexendo com seu corpo E aí, novinha E assim eu me culo O que tem é só essa pima Não torna eu vou gastar Chegou o fim de semana Eu vou gastar Eu chamei a Marcela, a Maria é loura Fim de semana O negócio é assentar E chegou a Maria E aí, no ar O venílio tá tocando Vem, vai, vai Vem, vem, caliente Vem, bailando Vem, mexendo com seu corpo E aí, novinha E assim eu me culo O que tem é só essa pima Não torna eu vou gastar Porque eu vou roteleiro E o negócio é assentar Vem, 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 caliente Vem, vem, caliente Vem, bailando Vem, mexendo com seu corpo E aí, novinha E assim eu me culo Vou lhe pensar Só pima Eu também vou gastar Chegou o fim de semana O negócio é assentar Eu chamei Que a Marcela Que a Marcela A Maria E ela é loura Chegou o fim de semana O negócio é assentar Eu chamei A Alvane E a Maria E ela é loura O delírio tá tocando Vem, vai, vem, 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 caliente Vem, vem, caliente Vem, vem, mexendo com seu corpo Ai, morena E assim eu fico louco Porque tem exalma Só pima Eu também vou gastar Chegou o fim de semana O delírio vai no carro E aí, novinha E aí, novinha E aí, novinha A Maria E aí E aí E aí Esse é o rodaleiro Essa é o meu patrão Superchoque Porrola o lance Vamos embora O patrão pra divulgações O moral de Codó Vem Eu cheguei na balança Do motona pra mover Cheguei na balança Do motona pra beber Cheguei na balança Do motona pra donar Pra donar, pra donar Eu cheguei na balança Do motona pra mover Cheguei na balança Do motona pra beber Cheguei na balança Do motona Vem, menina Vem, vem, vem Nessa budinha ali Vem ela pro salão E ela vai descendo Reflexendo o fusão Vem, nessa budinha ali Vem ela pro salão Vai, minha mana Tu remexe Oh, fim Eu cheguei na balança Do motona pra mover Cheguei na balança Do motona pra beber Cheguei na balança Do motona pra beber Vem, menina Eu cheguei na balança Do motona pra mover Cheguei na balança Do motona pra beber Cheguei na balança Do motona pra beber Vem, mãe Vem, vem, vem Cé porra, doleiro Oh Meu patrão, Juninho Galera de Pirapê, mas são nós, hein Vem mais Ai, Mirela Eu cheguei na balada Tô botando pra morrer Cheguei na balada Tô botando pra pipê Eu cheguei na balada Tô botando pra morrer Cheguei na balada Tô botando pra pipê Cheguei na balada Tô botando Vai, vai, vai Vem nessa budinha Levei ela pro salão Vem nessa budinha Levei ela pro salão Vai na vinheta Vai, vai Cheguei na balada Tô botando pra morrer Cheguei na balada Tô botando pra pipê Cheguei na balada Tô botando pra pipê Cheguei na balada Tô botando pra pipê Cheguei na balada Vem, vem Sucesso Seco Rodaleiro Vai, mano Seco Rodaleiro É, seco vai querendo meu Brasil Pode parecer clichê Pode parecer clichê Mas amor, eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor Tá no ar Tem que acontecer Vem, vem Igual a nós dois Também E você Vai, são bem Vai, são bem Eu tô querendo Te roubar um beijo E você é lugar por mim Quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar Eu vou pegar você E se prepara Que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar Eu vou pegar você E se prepara Que hoje Eu quero fazer Eu tô com você Só pra te enlouquecer Meu ego Pode parecer clichê Mas amor, eu e você Como a lua e o mar Têm que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor, a lua Têm que acontecer E vem, igual a nós dois não tem E você, pai, são bem Pai, são bem Eu tô querendo te roubar Eu vejo que você é louca Por mim Quando a gente se encontra É assim não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar Eu vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Cedreiro Oh menina Vem na pegada T-T-T-T-T-T-T-Gê Família Família Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem É pra tocar no seu paredão, Vinícius, é porra delícia O ritmo caliente, quero ver você dançar Venha com a gente, venha rebolar O ritmo caliente, quero ver você dançar Venha com a gente, venha rebolar Eu já tomei, moleque, eu vou pressurar com pintu Desce ralando o bumbum Desce ralando o bumbum O novinha malandrinha, essa aqui eu te mando Desce ralando o bumbum Desce ralando o bumbum O novinha malandrinha, vem, 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 vem Vai descendo Desce ralando o bumbum Desce ralando o bumbum Desce ralando o bumbum O novinha malandrinha Vai descendo, vai trabalhando Vai costurando Desce ralando o bumbum Vai, vai, vai Vai dar pressão Ela me via pegando todo dia no meu pé Parecia um carro amado, grudava que nem chulé Eu não tava aguentando esse tal de gruda, gruda Ela grudava de mim Parecia o sangue e suga Só porque sou gostoso Ela não quer me largar Me grudava pra dormir Me grudava pra acordar Não pega, pega que eu vou falar pra tu Acordei de pé esquerdo E mandei morar no sul Vai, irmão Namu Vai, irmão Namu Vai morar no sul Vai morar no sul Vai, irmão Namu Vai, irmão Namu Vai morar no sul Vai, irmão Namu Vai morar no sul Vai, irmão Namu Vai, irmão Namu Eu disse, vai, irmão Namu Vai, irmão Namu Vai morar no sul Vai, irmão Namu Vai, irmão Namu Vai, irmão Namu Vai morar no sul Vai, irmão Namu Vai, irmão Namu Vai, irmão Namu Eu, irmão Namu Volte pra mim Vai, irmão Namu 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 Volte, por favor Vem correndo meu mar Volte, meu amor Vem a mulher Vem o meu olhar Quando acabei de chegar Na barra com os meus amigos Ela é pior que o inimigo Pra ver se minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar No subném o que falar É, virei fundo Olhei pra ela e disse assim Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vai Esse calma Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Mulher Deixa eu explicar Vai Eu me perdi Sali pra balada E a mulher desconfiou Se é porra delírio Minha mulher veio me olhar, quando acabei de chegar A farra com os meus amigos, ela é pior que o inimigo Pra ver se minha camisa tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar, não soube nem o que falar Repirei fundo, olhei pra ela e disse assim Oh mulher, deixa eu explicar Foi só uma amiga que me abraçou Aí eu não pude fazer nada, né? Eu cheguei na banana, eu tô batendo pra burrer Cheguei na banana, eu tô batendo pra beber Cheguei na banana, eu tô batendo pra burrer Ai menina! Cheguei na banana, eu tô batendo pra burrer Cheguei na banana, eu tô batendo pra beber Cheguei na banana, eu tô batendo pra beber Vem, vem, vem E peraça budinha, levei ela pro salão E ela vai descendo, remexendo o popolão Vem nessa budinha, levei ela pro salão Vai novinha, que o remexe, paposa Vem! Eu cheguei na balança do batulho pra voer Cheguei na balança do batulho pra beber Cheguei na balança do batulho pra beber Vem! Cheguei na balança do batulho pra voer Cheguei na balada do batulho pra beber Cheguei na balada, serve pro rodeleiro Vem no balanço, vem, 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 vem Vai Bancada Sucesso menina Eu chego na balança, eu volto, não é pra viver Chego na balança, eu vou... Chego na balança, eu vou... Chego na balança, eu volto, não é pra viver Chego na balada, vai menina E vem nessa menina, levei ela pro salão E ela vai dancendo, mexendo com o pozão E vem nessa morena, levei ela pro salão Vai danadinha tua, mexe aí Eu chego na balança do Atuna pra beber 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 Chego na balança do Atuna Tão batando naqueles maneiros Cé forró do Levirem Quer carinho, cê não liga Digo, diga, diga Saque é forró, olha ali Seis horas da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes e você não me atende Tô quase doente de tanto sofrer Já batida do grave, batendo sem compaixão O som desse piseiro pisava o meu coração Já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci do que devia esquecer E aí, e aí, e aí, e aí No copo tem cachaça, no coração tem você Já para de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber E aí, e aí, e aí, e aí, e aí No copo tem cachaça, no coração tem você Já para de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Só não esqueci de você Seis horas da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes e você não me atende Tô quase doente de tanto sofrer Já batida do grave, batendo sem compaixão O som desse piseiro pisava o meu coração Já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci do que devia esquecer E aí, e aí, e aí, e aí No copo tem cachaça, no coração tem você Já para de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber E aí, e aí, e aí, e aí, e aí No copo tem cachaça, no coração tem você Já para de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Só não esqueci de você Chama ali Se forró dele Se forró dele Chama lá agora Vamo lá Vamo dela MF Eu era morador do sertão, magra de calola, mula do interior Mas eu moro na cidade, procuro as melhores Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o ombro Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e aí nasceu o amor E o Maturo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você foi outro nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou E o Maturo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você foi outro nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou Era hora do sertão, magra de calola, mula do interior Mais uma hora na cidade, procura melhor Horas em contempo Uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o ombro Ela me olhou Começamos a se encontrar e aí nasceu o amor E o Maturo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você foi outro nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou E o Maturo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você foi outro nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou Chama meu arqueiro, vai Você morra dele, é Bom demais, vai Vai Chão de misturado, patrão Magro Silva Valeu garoto, tamo junto É novo irmão, abraço Fim de semana começou Eu quero é parregar Eu quero é parregar DPI, rapariga O fim de semana começou Eu quero é parregar Eu quero é parregar DPI, rapariga Rapariga, 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 rapariga Chegou o fim de semana Hoje eu quero é namorar Rapariga, 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 rapariga Chegou o fim de semana Um, três, vai Trepa, 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 trepa Chega o fim de semana, hoje eu quero é namorar, trepa, 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 trepa e praia. Chega o fim de semana, hoje eu quero é namorar. Fim de semana, quando sou eu quero é praia, eu quero é praia. PPI, rapariga, o fim de semana começou E eu quero é paria, eu quero é paria PPI, rapariga, 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 rapariga Eu vou pra céu, chegou o fim de semana Hoje eu quero é namorar, rapariga, rapariga Chegou o fim de semana, hoje eu quero é namorar Trepa, 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 trepa Chegou o fim, trepa, 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 trepa Chegou o fim de semana, hoje eu quero é namorar Eu vou trepa, eu vou trepa, vou namorar Chegou o fim de semana, hoje eu quero é ver essa trepa Trepa, 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 trepa Isso é fã, londelinha, hoje eu vou é namorar Vem! Tchum! Tchuguduga, tchuguduga Tchuguduga Ô menina! Pai, vai, pus! Tchuguduga Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vim me dilumbrei E sabe como é Morena dos campeiros cacheados E olha o verdinho, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vim me dilumbrei E sabe como é Morena dos campeiros cacheados E olha o verdinho, pele da cor do pecado A minha senta vem sendo quebrada Fora a emoção, convicção, a virama É exemplo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela vem, eu sei, tá vem sendo quebrada Fora a emoção, convicção, a virama É exemplo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vim me dilumbrei E sabe como é Morena dos campeiros cacheados E olha o verdinho, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vim me dilumbrei E sabe como é Morena dos campeiros cacheados Olha o verdinho, pele da cor do pecado Ela vem, eu sei, tá vem sendo quebrada Fora a emoção, convicção, a virama É exemplo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Pois ela vem, eu sei, tá vem sendo quebrada Fora a emoção, convicção, a virama É exemplo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Vem cá, gente, menina Vem cá, gente, me bailando Vem mexendo com seu corpo E aí, novinha E assim, ó, que culou O que tem é só essa firma No torno, eu vou gastar Chegou o fim de semana E eu vou gastar Eu chamei a Marcela A Maria é loura Fim de semana O negócio é assentar E chegou A Maria é loura O velhinho tá tocando Vem, vai, vai Vem, vem cá, gente, vem bailando Vem mexendo com seu corpo E aí, novinha E assim, ó, que culou O que tem é só essa firma No torno, eu vou gastar Porque eu vou roteirinho E o negócio é assentar Vem, vem, vem Vem no bar Vem, vem cá, gente, vem bailando Vem mexendo com seu corpo E aí, novinha E assim, ó, que culou Falei bem, só essa firma Eu também vou gastar Chegou o fim de semana O negócio é assentar Eu chamei E a Marcela A Maria é loura Chegou o fim de semana O negócio é assentar Eu chamei E a Maria é loura O velhinho tá tocando Vem, vai Vem, vem, vem Vem, vem cá, gente Vem mexendo com seu corpo E aí, novinha E assim, ó, que culou O que tem é só essa firma No torno, eu vou gastar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem mexendo com seu corpo Ai, morena E assim, ó, que culou Porque tem é só essa firma Eu também vou gastar Chegou o fim de semana O delirio vai no carro E aí, na balança 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 Que coisa linda, que mulher assanhada Que entrou na roda, fez o logo a lapada Que coisa linda, meu Deus que furacão Todo mundo já quer ver, tudo é cena até o chão Então joga o rabedão, e com a mão no chão Joga o rabedão, na frente do paredão Joga o rabedão, e com a mão no chão E tudo no cadê, tô nascendo até o chão Eita menina, que mulher assanhada Que entrou na roda, fez o logo a lapada Que coisa linda, meu Deus que furacão Todo mundo já quer ver, tudo é cena até o chão Então joga o rabedão, e com a mão no chão Joga o rabedão, na frente do paredão E com a mão no chão, na frente do paredão Todo mundo já quer ver, tudo é cena até o chão Então joga o rabedão, e com a mão no chão Joga o rabedão, e com a mão no chão E joga o rabedão, na frente do paredão Todo mundo já quer ver, tudo é cena até o chão E para um bom entendedor, meia palavra passa Acabou de acabar em essa palhaçada Amor não se pede, não se diga não Já deu tudo que tinha nessa relação Para um bom entendedor, meia palavra passa Acabou de acabar em essa palhaçada Amor não se pede, não se diga não Já deu tudo que tinha nessa relação Acabou Acabou É tudo que se recebe, e tudo tomo que é teu Já foi, valeu, já foi Para esse amanheço de saudade, aí a pobre merteu Já foi, valeu, já foi E é tanto que se recebe, e não toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, balança E amanhã eu sinto saudade, aí é bom ver o ateu Já foi, valeu, chama Você não perdeu, você se livrou Você acorda, leirão, sua menina Para um bom entender, não vem a palavra baça Acabou de aclamar essa palhaçada Amor não se perde, não se diga não Já deu tudo que tinha, nossa relação Para um bom entender, não vem a palavra baça Acabou de aclamar essa palhaçada Amor não se perde, não se diga não Já deu tudo que tinha, nossa relação Acabou Acabou E é tanto que se recebe, e não toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, balança E amanhã eu sinto saudade, aí é bom ver o ateu Já foi, já foi É tanto que se recebe, e não toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, balança E amanhã eu sinto saudade, aí é bom ver o ateu Já foi, vai embora, vai Já foi, valeu, já foi, balança E amanhã eu sinto saudade, aí é bom ver o ateu Mas hoje tem borró Com o seu, com a lança Ô lelê, ô lalá Marco Pera acabou de chegar Mas hoje tem borró Com o seu, com a lança Ô lelê, ô lalá Vê, balança Ô lelê, ô lalá Marco Pera me ensina lançar Marco Pera acabou de chegar Ô lelê, ô lalá Marco Pera me ensina lançar Vai, Marco Pera, vai Marco Pera, Marco Pera Eita, Marco Pera Marco Pera, Marco Pera Vem, vai Vem, vai Marco Pera, Marco Pera Marco Pera, Marco Pera Marco Pera Marco Pera Vem, vai Marco Pera Marco Pera Marco Pera Marco Pera Marco Pera Cê é foda, meu Isso não é música, não Isso é um trava-língua Ufa Eu não sou ninguém Vem, vai Vem, dica, dica Dica, dica Que, que, que é isso, meu Vem Mas hoje tem borró Com o seu, com a lança Ô lelê, ô lalá Marco Pera Vem, vai Eita, eu não sou ninguém Eu tenho borró Com o seu, com a lança Ô lelê, ô lalá Ô lelê, ô lalá Marco Pera Vem, vai Marco Pera Marco Pera Marco Pera Marco Pera Marco Pera Vem, vai 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 Marco Pera Marco Pera Marco Pera Marco Pera Marco Pera Para verem, cá Eita Magumpeira Vai no cabaré, ô cabaré Vai no cabaré, ô cabaré Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E vou jogando pra lá, mas aumento, sem sentimento pra me machucar E eu vou rolando seu cuspe no chão, cê tá de vontade de secar E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita na saudade que cê vai passar Bem vá, bem vá E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita na saudade que cê vai passar Bem vá, bem vá Tenho certeza que a raiva vai passar Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou Foi jogando pra lá, mas aumento, sem sentimento pra me machucar E eu vou rolando seu cuspe no chão, cê tá de vontade de secar E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita na saudade que cê vai passar Bem vá, bem vá E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita na saudade que cê vai passar Bem vá, bem vá E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita na saudade que cê vai passar Bem vá, bem vá E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita na saudade que cê vai passar Bem vá, bem vá Eu tenho certeza que a raiva vai passar Uma só de bola, tá ali Oh, piriri... Tiririri... Uh! Uau, borrada! Sembora, lido! Vá, menino! Você sempre me sombou, falou que eu era além Que eu era um pé rapado, me xingou de burro velho Mas o mundo é uma bola, que não para de girar Eu ganhei na mega cena, vou mandar tu se lascar Ah, 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 ah Eu vou mandar tu se lascar Ah, 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 ah Eu ganhei na mega cena, vou mandar tu se lascar Vai, velho, se lascar, vai Já foi, já foi, já foi, já foi, já é Agora já vamos lá Hoje eu sempre me sombou, falou que eu era um além Que eu era um pé rapado, me xingou de burro velho Mas o mundo é uma bola, que não para de girar Eu ganhei na mega cena, vou mandar tu se lascar Ah, 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 ah Eu vou mandar tu se lascar Ah, 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 ah Eu ganhei na mega cena, vou mandar tu se lascar Ah, 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 ah Eu vou mandar tu se lascar Ah, 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 ah Que beleza Ai, bicho, sai, 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 sai Sai daqui mais Eu vou mandar tu se lascar Valeu, mix Essa menina quer te matar, ó, bicho Que é doido, bicho Ah, 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 ah Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas se o bom que eu tenho eu posso ir dar Eu tenho vergonha de ser vaqueiro Com medo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir na sua mãe, eu vou pedir no seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, vou casar, mas eu Não vai faltar o amor, o é só que o doeu Menina linda, por favor, vou casar, mas eu Não vai faltar o amor, o é só que o doeu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas se o bom que eu tenho eu posso ir dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Com medo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir na sua mãe, eu vou pedir no seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, vou casar, mas eu Não vai faltar o amor, o é só que o doeu Menina linda, por favor, vou casar, mas eu Não vai faltar o amor, o é só que o doeu Menina linda, por favor, vou casar, mas eu Não vai faltar o amor, o é só que o doeu Mas eu vou casar, mas eu vou casar, mas eu Não vai faltar o amor, o é só que o doeu Mas eu vou casar, mas eu vou casar, mas eu vou casar Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertindo, pra gente fazer um bando Tá ligado aqui no baile, eu vou botar pressão Eu quero você aqui, deitado no meu caixão Marca pra nós se ver, vai ser pra beber Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rápido, sequência de toma, toma Sequência de vá, vá, de quatro Eu jogo rápido, sequência de toma, toma Sequência de vá, vá, de quatro Eu jogo rápido, sequência de toma, toma Sequência de vá, vá Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um bando Tá ligado aqui no baile, eu vou botar pressão Eu quero você aqui, deitado no meu caixão Marca pra nós se ver, pode ser pra beber Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rápido, sequência de toma, toma Sequência de vá, 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 de quatro Eu jogo rápido, sequência de toma, toma Sequência de vá, vá, de quatro Eu jogo rápido, sequência de toma, toma Eu jogo rápido, sequência de toma, toma Sequência de vá, vá, vá Bora, Virela, Ferrandes! Saquei dele! Oi, menina! Sucesso mais! Sucesso mais! Sucesso mais! Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha verdade Se tem outro em meu lugar e você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se essa é medo de se machucar Já tenho meu perdão, tá esperando que Sucesso, vem, vem, vem Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando há saudade eu vou dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não tô E você vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se você quiser pegar O meu tempo colocar Me deixo livre pra viver E será medo de se machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando que Vem, 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 vem Eu só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando há saudade eu vou dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não tô E você vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem limpar Vamos lá Associação o Silêncio, você fala que ele O fim de semana começou Eu quero enfarrega PPI rapariga O fim de semana começou Eu quero enfarrega PPI rapariga Rapariga, rapariga, rapariga Rapariga Chegou o fim de semana, hoje eu quero é namorar Rapariga, 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 rapariga Chegou o fim de semana Trepa, 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 trepa Chegou o fim de semana, hoje eu quero é namorar Chega o fim de semana, hoje eu quero é namorar Fim de semana, começão, eu quero é bahia Eu quero é bahia, PPI raparinha Chegou o fim de semana, começou Eu quero é parirar, eu quero é parirar Vem ver em rapariga Rapariga, rapariga, rapariga Eu vou pra cima, chegou o fim de semana Hoje eu quero namorar Rapariga, rapariga, rapariga Chegou o fim de semana, hoje eu quero namorar Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Chegou o fim Trepa, 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 trepa Chegou o fim de semana, hoje eu quero namorar, trepa Eu vou trepa, eu vou trepa, vou namorar Chegou o fim de semana, hoje eu quero em vez de trepa Trepa, 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 trepa Isso é a forma de que hoje eu vou é namorar Vem! Tchuguduga, tchuguduga Ô menina! Tchuguduga Faz um piseira aí, bordalilho Chama na bota Tá ficando feio, você no barbebendo chamando meu nome De madrugada eu esqueço meu telefone E venho, que venho Vai ser E eu ligo, eu fico te ouvindo Suava por dentro, eu fico me consumindo Tenho que tomar uma dose também Vem, vem No outro dia se desculpa por mensagem Me ocupa da bebida, mas que sacanagem E admite que a bebida é a nossa desculpa Tô ouvindo o delírio e isso machuca Já me ligou, não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pense alguma coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esquecer E não me esquecer Que o amor da sua vida sou eu Chama o Akerama Cendereiro Para o Fizeto, o Agueto E nem vem no outro dia se desculpa por mensagem E a culpa da bebida, mas que sacanagem Admitir que a bebida é a nossa desculpa Ouvindo o delírio e isso machuca Já me ligou, não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pense alguma coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esquecer Que não me esquecer Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esquecer Que não me esquecer Que o amor da sua vida sou eu Oh, Paz, vai Cendereiro Vem no piseiro do Aker E vem Chama na bota Cendereiro Desce menina Rebalando eu quero ver Desce menina Rebalando eu quero ver Desce menina Rebalando eu quero ver Vem volta pra moer Desce menina Rebalando eu quero ver Desce menina Rebalando eu quero ver Desce menina Rebalando eu quero ver Vem volta pra moer Ela vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai Ela vai descendo Vai descendo Desce com o bumbu tremendo Ela vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai Ela vai descendo Vai descendo Oh, vai, vai Desce menina Rebalando eu quero ver Desce menina Rebalando eu quero ver Desce menina Rebalando eu quero ver Vem volta pra moer Desce menina Vem botar pra moer 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 Vem botar pra moer